Detalhes são esses ali? Só faltam detalhes. E esses detalhes, Amadeu, eles passam por várias injunções, como por exemplo, esse mesmo, do Severo, não ser candidato à reeleição. Isso colocaria o PT, claro que é uma outra eleição de 2026, novamente lá na frente com mais dois anos, caso o governador se reeleja, tenha a maior bancada. Não contem com o ovo na chocadeira, porque isso é perigoso. E aí eu fui atrás do seguinte, o TCE entrou na negociação, não é pouca coisa, gente, é vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A Prefeitura de Terezinha também passa pela Prefeitura de Terezinha? Tem cartela. Temos, temos cartela. Tem cartela, tem cartela. E o que eu apurei nos bastidores, você vai ver agora nessa cartela, que é o seguinte. O Franzé, para este bienio, como nós acabamos de dizer, ele próprio confirmou, o Severo, 2025, 2026, e aí ele sai candidato à federal. E a vaga do TCE? A vaga do TCE ficou de fora. É outra coisa, tanto o MDB, até o MDB concorda, que é outra negociação. O que eu apurei é que é um desejo do governador eleito, o Ellington Dias, que o Rafael escolha a dona Regiane Dias, deputada federal, para a vaga do TCE, com a aposentadoria do Olavo. Eu voltei a perguntar ao Olavo hoje, viu, Cíntia, se ele tinha desistido de sair no segundo semestre do ano que vem, como ele havia me dito. Ele disse, não, eu continuo na mesma. Se houver alguma mudança, eu informo a você, mas permanece o que eu já havia lhe dito. E aí, a dona Regiane, daria vaga lá, ela saindo para o Merlong, que é o primeiro, né? Lembrando, Dari, que essa próxima vaga no tribunal é uma indicação do governador. Do governador. Não é votação na Assembleia. Isso. É indicação do governador. O Zé Santana, que a gente viu que tomou café com o Olavo Rebelo, a gente mostrou aqui o flagra, com certeza vai ser informado, se ainda não foi disso. Gente, isso não é oficial, tá? É uma apuração do jornalista ali, Matéia Carvalho. E a prefeitura... Agora, Ari, até aí está tudo certo. O PMDB e o PT se acertam ali, cada um fica dois anos, é um acordo político, está no jogo, é do jogo. A vaga no TCE, como ela é de escolha livre do governador, e o governador, você está dizendo que é uma apuração sua, mas que isso não é uma coisa que o governador tenha dito ou expressado, é uma apuração que você está fazendo. Correto. Agora, você não pode pôr em um acordo desse a prefeitura, porque... Como é que você vai... Não, não, eu estou colocando a prefeitura como uma consequência... Ah, não é que faz parte do acordo. Não, a consequência é da dona Rejane ir para o TCE. Ah. Qual é a consequência? Ela não é mais candidata, óbvio. E ela não sendo candidata, aí esse terceiro ponto é que é o mais polêmico, porque o doutor Vinícius é um nome novo no PT e haverá, obviamente, rejeição daquela ala que domina o diretório municipal aqui de Teresina, do deputado Cícero Magalhães, do vereador Dudu, mas ele é um nome que tem a simpatia do governador eleito Rafael Fonteles. Claro que ele só se viabiliza se Rafael estiver muito bem, forte, no final de 2023 e começo de 2024, que aí ele, estando muito forte, o governo dele estando com um nível de aprovação muito alto, ele vai ter muito mais cacife para colocar o nome do doutor Vinícius na mesa. É, doutor Vinícius, que se você perguntar para ele, ele sabe de cabeça quantos meses faltam para registrar a candidatura para a prefeitura de Teresina. E sempre é tipo, tá on e roteando, né? Sim. Tal qual é o mano, ele tá on e roteando. Mas antes, deixa eu saber aqui com a Cíntia sobre essa questão do TCE, Cíntia. Isso, era a minha manchete que o Ari já deu, é isso mesmo, só que o conselheiro Olavo Rebelo, ele comunicou aos funcionários que não vai sair do tribunal, que não tem a menor intenção de se aposentar. Essa informação não é, não foi o Olavo que me disse, eu consegui com pessoas que trabalham no entorno dele e ele fez esse comunicado, até porque os funcionários, claro, estavam preocupados, querendo saber a gente que é de confiança, cargo de confiança. E ele disse que não tem a menor intenção de se aposentar. Com isso, não tem previsão, nesse momento, de ter uma vaga do Tribunal de Contas do Estado. A compulsória dele é quando? Não é agora, inclusive ele foi eleito agora para controlador geral, ele vai assumir amanhã, juntamente com os novos presidentes e vice-presidentes, que são o Kennedy Barros, na presidência, volta, já foi presidente, e a Valtânia Alvarenga, que também já foi presidente do tribunal e que agora assume a vice-presidência do Tribunal de Contas do Estado. Após ser, inclusive, amanhã, às 10 horas da manhã. E o Olavo faz parte dessa diretoria, aí ele está nessa diretoria aí, como estão o Abelardo, Vila Nova também, estão todos aí. Aí você vê o Kennedy, será o próximo presidente, que assume amanhã, às 10 horas. Kennedy e Valtânia. Depois vamos buscar essa informação? Da compulsória, né? Da compulsória do... Não seria o próximo, não seria ele. E não é ele. Tem sete anos ainda. Não seria, ele tem sete anos. É, é. O próximo, salvo o que não seria o Abelardo. Do 1029. Ah, esquece. É, não, então é isso que eu estou falando. Na dependência dele. Agora não. Só se for mudar, pode ser que mude, mas por enquanto não. Só se for uma coisa dele. Ele já comunicou aos funcionários, ele não faria algo assim, né? Diga ao povo que fico. Não, é. Diga ao povo que fico. E assim, ele está no bienio, aí quer uma prova maior do que ele está nessa diretoria. É, está no bienio da diretoria, né? É, até 2026. Ananias, o que você acha... Amanhã eu pergunto pessoalmente. Ananias, pois não, esse desenho aí, claro que, conforme nós fomos vendo, é a apuração do Ari, mas o Tribunal de Contas do Estado está muito complicado, a não ser um apelo aí do ex-governador e do atual para a Olavo, fora disso não tem. E prefeitura aí é uma incerteza. Mas o que está mais ou menos acertado aí sobre dois anos de Franzé, dois anos de Severo. Eu vou seguir nessa linha da Assembleia, porque a fala do deputado Franzé, ela mostra que, primeiro, o PT, ao conquistar a maior bancada com 12 deputados, que tem a força para assumir a presidência da Assembleia. E o MDB reagiu. O MDB queria se manter na presidência da Assembleia, sobretudo após a formação do secretariado. O MDB entende que... Sobretudo porque eu não entendi. Não entendi. Agora ele está ananiando nas entrelinhas ali. É, estou vendo aí. Ele está dizendo que o MDB pegou pouco no secretariado, é isso? Sim, a força do MDB...